Galera, vamos continuar a leitura do Pet Note e a discussão sobre o Pet Note. Eu fiz um vídeo sobre os itens mágicos e agora eu vou fazer um item de vídeos. Cancela isso aí, editor. Eu sou o editor, então não vou cancelar. É isso aí. Então vamos fazer dos físicos aqui agora, beleza? Bora! Só que para os físicos, a Hires deu uma aliviada e deu uma melhorada, tá? A lâmina de Aeron Knight, é assim que se fala? Não sei, meu inglês é SCAA... Abaixo de zero. É menos alguma coisa. Eles disseram aqui que o item... Os itens de Arthurian adicionam um toque de gameplay exclusivo ao Smice na utilização da Medecisa. Adicionaram, desculpa. Após algumas semanas de dados, bosta nenhuma, podemos ver com clareza que quais desses itens tem um desempenho ou um desempenho inferior. Claro, alguns deles são especialmente fortes ou fracos em certos deuses, mas isso é parte que os torna tão interessantes. Aí, Aeron Knight foi claramente o mais fraco desses itens. Aonde? Aonde, amigo? Você põe isso num bacassura, numa calha e eles... Mentira. Ele teve a menor taxa de compra e feedback dos jogadores. Tá, mas aí não quer dizer nada, tá ligado? Foi um nome em que as estatísticas não correspondem ao custo. Aí eles estão aumentando. 55 de poder físico pra 65. Deram pra Fisio de 10. Ok, na cabeça da Arez, balanceamos os itens. Fail Not, que é aquele arco maldito que dá 20% de adição de intervalo e 25% de crítico. Ai, meu Deus do céu. Falha, de fato. Fail Not é o infalível, que é o arco infalível. Este item teve sucesso em muitos aspectos. Inclusive, estava quebrado, né? Com dados muito fortes de feedback dos jogadores. Uma interação chave está sendo corrigida pra fazer com que o Fail Not se aplique apenas a deuses inimigos. E está havendo uma pequena redução de estatísticas para ajudar a reduzir a eficiência de estatísticas para o preço atual. Diminuição de chances de acerto crítico de 25% pra 20%. Deveria ser apenas 10%, mas tudo bem. Corrigido um problema em que o buff se aplicava a alvos que não eram deuses. Esse item precisa ser colocado ou 10% de crítico ou retira a redução de intervalo. Os dois não dá. Você não pode ter um item com redução de intervalo e crítico no mesmo aspecto ali. Você não pode ter os mesmos aspectos, cara. Como é que você tem um item que dá redução de intervalo e crítico? 20% de redução de intervalo? Mas crítico é impossível. Vamos falar do Prydon. O Prydon é sensacional. Eu adoro o Prydon. Melhor escudo de todos os tempos, tá bom? O Prydon é um item Arturian. Mais barato e também mais fácil de usar. Eu não sabia que existiam itens difíceis de usar, entendeu? Não sabia. Desculpa. Eu achava que era só você colocar ali e usar. Foda-se. O que resultou em uma contagem de compras massivamente alta, com uma boa taxa de vitórias. Este item está vendo um nerf bastante significativo para garantir que ele funcione melhor em todas as classes true tank e não como item de proteção. Que? Diminuição das proteções físicas de 40 para tinta. Diminuição das proteções mágicas de 40 para tinta. Aí começa a cagar o item, aí ninguém usa o item. Aí fica essa bosta e depois eles bufam isso. Mazamune! Mazamune que eu gosto muito de utilizar em personagens que eu quero ficar correndo e tancando ao mesmo tempo ali. A espada mais tankest na Katana Avary, certamente, foi o pior caso de velocidade de movimento de bônus. Que? Estamos nos concentrando no seu estilo guerreiro, substituindo a velocidade de movimento perdido por mais vida. Aumento de... Substituindo a velocidade de movimento perdida por vida. Aumento de vida, de 100 para 150. 50 de vida, nossa. 50 de vida, meu Deus, é um ataque básico que eu tomo de qualquer personagem e técnico de personagens sem dano, tá ligado? Diminuição de velocidade de movimento de 10 para 7%. Tá ligado, vai nerfando. Só que os físicos tiveram um nerf na velocidade de movimento, mas não foi igual aos magos. Os magos perderam completamente a velocidade de movimento nos itens. Os físicos não, eles só tiveram uma pequena redução. Quarta pedra. Essa Katana está contribuindo para o desempenho excessivo do ataque básico focado nos assassinos. É claro, né? Nemesis, Kali, Bakasura. Eles dominaram a meta durante a maior parte da temporada. Embora a Katana acelerada não esteja havendo ajustes, a espada corta pedras... Ahn... Está sofrendo reajustes, tá? Katana acelerada é fundamental para todo estilo de jogo, enquanto a corta pedra apenas aplica uma forte eficiência estatística ao seu estilo de jogo. Diminuição da velocidade de movimento de 10% para 7%. Ok, pode diminuir, não tem problema. O problema é você tira a velocidade de movimento dos magos e deixa assassinos que pulam paredes, que tem dashes enormes, para ainda ter velocidade de movimento. Essa espada corta pedra aqui é muito boa em... Aracne, Bakasura, Kali, até mesmo Anemesis. Só que esses itens, eles continuam dando velocidade de movimento. Então, você vai ter os magos correndo e sendo alcançados mesmo com sprint, porque os físicos estão com mais velocidade. E para fechar aqui a máscara do Bumba... Bumba, meu boy! De qualquer modo, este item fornece muita velocidade de movimento com risco aparentemente alto. Depois de ver o resultado ao vivo, determinamos que o risco não era alto suficiente. Tá, ok. Em vez de reduzir a velocidade de movimento, optamos por dobrar os itens... Dobrar os itens, dar e receber natureza. Entendi porra nenhuma, tá bom? A máscara de Bumba continuará a ser uma das fontes mais fortes de movimento... Ninguém usa, né? Mas não terá um custo maior para suas outras estatísticas. Aí ele fala aqui... O dano que você toma aumentado de 10% para 15% e a diminuição do seu dano de 10% para 15% a menos. Eu não sei quem usa item de debuff, cara. Eu não sei qual foi a ideia de Jirico da Raress falar assim... Vamos colocar uns itenzinhos no game, só que esses itenzinhos aqui vão dar uns status para a galera... Só que esses status aqui também vão ser uns status negativos. Mano, não usa! Gente, tem uma coisa básica que eu falo para vocês, é o seguinte... Eu vou falar isso aqui agora, o ditado que eu vou inventar aqui agora. Se o item te prejudicar, não usa. Ao menos que esse item, quando ele te prejudicar, ele te dê vida eterna. Entendeu? Porque é isso aqui, mano. Você vai tomar 15% a mais de dano do adversário, que já é absurdo. Imagina um ribote lutando, ou sei lá, um lock também. E você vai dar menos 15% de dano nos adversários para ganhar movimento. Eu sou retardado, a Raress. Isso daqui foram os nerfs e buffs. Foram os nerfs e buffs nos itens físicos. E também teve uma mistura ali, a máscara de bumba que ficou para lá para poder mexer aqui agora neste vídeo, tá bom? No geral, foi tudo uma porcaria. Eu acho que a Raress não está sabendo mexer no balanceamento do game. Eu gostaria de saber a sua opinião. O que você achou desses nerfs e buffs desnecessários, essa coisa de movimento, né? Eles querem tentar balancear a velocidade de movimento do jogo, mas quando, na verdade, eles precisam mexer no mapa, mexer na forma com que a selva acontece, a distância entre uma lane e a outra, que é muito curta e você tem rotações muito rápidas. Isso eu estou falando da conquista, tá? A forma com que a selva impõe medo para você entrar nela, tem que aumentar a neva, colocar uma graminha ali, diminuir a velocidade de movimento, tirando o buff de velocidade, tirando a capacidade do personagem matar uma fileira de minions e sair para rotacionar, coloca um last hit. Essa coisa de diminuir a velocidade de movimento de alguns itens aqui só torna o jogo mais desbalanceado ainda, tá bom? Deixa nos comentários a sua opinião, dá o like nesse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo ou live stream. Fui!